E aí, quem tá afim de um regime fechado aí de casa, hein? Chega com essa história de advogado, de ficar escondendo as coisas E a Macedo é assim, eu assumo pro Brasil mesmo Segura assim, ó Alô, eu tô ligando só pra te dizer Que eu tô dando queixa de você Tô na delegacia e o polícia disse que seu caso não tem solução Roubar o coração é caso sério Sua sentença é viver na mesma selva que eu Já que nós dois estamos sendo acusados de adulterio Eu deixo esse cara, cê larga essa mulher E a gente vai viver a vida como Deus quiser Sem dar satisfação da nossa relação Condenados a viver Compartilhando o prazer Na cela da nossa paixão Oh, não quero advogado Quero regime fechado com você, amor Oh, nós somos bagunçados E refém desse pecado Oh, não quero advogado Quero regime fechado com você, amor Oh, nós somos bagunçados E refém desse pecado É bandido, é sem meu coração É no prisioneiro da paixão Chora, gaiteiro Eu fiquei tão emocionado que até caiu o brigo aqui Assim, ó Alô Eu tô ligando só pra te dizer Que eu tô tão queixa de você Tô na delegacia e o polícia disse que seu caso não tem solução Roubar o coração é caso sério Sua sentença é viver na mesma cela que eu Já que nós dois estamos sendo acusados de adulterio Eu deixo esse cara Cê larga essa mulher E a gente vai viver a vida Como Deus quiser Sem dar satisfação Na nossa relação Novelados a viver Compartilhando o prazer Na cela da nossa paixão Oh, não quero advogado Quero regime fechado com você, amor Oh, nós somos bagunçados E refeis desse pecado Oh, não quero advogado Quero regime fechado com você, amor Oh, nós somos bagunçados E refeis desse pecado É bandido esse meu coração É do prisioneiro da paixão Chora, gaiteiro Oi, gente Eu sou a Bia Macedo E eu acabei de gravar aqui O show livre Foi muito bacana Quem não conseguiu assistir É só correr lá no YouTube Ou em qualquer plataforma digital Qualquer uma Spotify, Deezer, todas Tá lá disponível pra vocês ouvirem Tá disponível pra assistir no YouTube E eu conto com vocês lá, hein Um beijo